Ladies and gentlemen, our boys and girls, hoje Renato Garcia vai iniciar uma grande competição E nessa competição terá como premiação o seu carro, o seu Sky Prata Isso mesmo, um carro muito raro, literalmente um carro de cinema, um carro de filme E nesse campeonato teremos 20 desafios, isso mesmo E nesse desafio quem juntar mais pontos levará para casa esse lindíssimo e belo carro Um carro muito potente, muito veloz e muito curioso Então meus amigos, se preparem, porque a partir de agora vamos ter muita aventura, emoção, muito suspense também Porque cada desafio esconde um grande desafio por trás dele Então se preparem, apete os cintos, preparem a sua pipoca que a partir de agora vai iniciar a grande competição Fala galera, Renato na área Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje vai começar o desafio do Sky Prata E esse aqui são os participantes, contando com os moradores da casa, alguns colaboradores e também os seguidores Cadê? Não tô vendo? Levanta a mão aí Que são as pessoas que foram escolhidas, né? E como vai funcionar galera? A gente vai começar Como vai funcionar isso? Vão ser ao total 20 desafios, esse é o primeiro Quem fizer a maior pontuação no final dos 20 vai levar o Sky Prata Sim, o meu carro, Sky Prata, nervoso, que você acelera, faz drift, é lindo, é maravilhoso, é um carro único Vai levar pra casa, e outra, não é que, ah, vou emprestar Não, vou passar pro nome e tudo, igual foi o Jet Ski do Março lá Que foi o primeiro ganhador da Prata Vai ser então um jogo de sinuca Tá mano, vai começar com um campeonato de sinuca mesmo Que vença o melhor Ó a cara de botequeira ali ó Que vença o melhor Já vou avisar vocês aqui ó, eu vou participar desse Eu vou Se eu ganhar Eu vou dar pro Jota Não, eu posso dar pra quem eu quiser, não posso Tá pra mim então Tá louco menina Jota, Jota aqui ó É nóis, vou dar pra você, porque ele é ruim de sinuca Só porque ele tem o cabeção você vai dar pra ele É Por isso que ele não ganha Mano, é o seguinte, então Torçam pro seu favorito aí Que vença o melhor Né mano, que vença o melhor Então bora que eu vou explicar as regras Mas lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze Chama No Resident é muito mais animado Não é não Não é isso Tá sendo patrocinado pelo quê? Blaze Tá lembrando Blaze maior de 18 anos Vou explicar pra vocês como funciona rapidinho Bora Bom galera, agora eu vou explicar pra vocês como funciona a Blaze Tá ligado? Que é uma plataforma de jogos pra você ganhar um guindinho Fazer um cascai, tá ligado? Mas calma que eu vou explicar pra vocês Porque eu sei que assim que vocês entram no site É muita informação, muita coisa Mas é muito fácil de aprender tudo Eu vou explicar agora pra vocês Lembrando que é pra maior de 18 anos E assim que você entrar aqui na Blaze Mano, tem vários tipos de jogos Tem um jogo Crash Que pra mim é um dos favoritos Que você coloca uma quantia E você tem que retirar seu dinheiro Antes desse gráfico aqui Crashar Que é fechar, tá ligado? Não pode fechar o gráfico Só que lembrando que quanto mais o gráfico aumenta E você não retira o dinheiro Mais seu dinheiro aumenta, tá ligado? Tipo agora, ó Crashou Se você tivesse tirado o dinheiro antes de crashar Você tinha ganhado 5 vezes o valor Se você tivesse colocado 100 reais Você tinha ganhado 100 Então eu adoro esse modo Tem um modo Double também Mano, é mais fácil explicar pra vocês ainda Porque você coloca uma quantia Se você escolher o vermelho Você ganha o dobro Se cair aqui é na roleta vermelha Se cair no cinza Você ganha o dobro Porém, tem esse branquinho aqui Que se cair no branco Você ganha 14 vezes o valor Ou seja, se você colocar 100 reais E cair no branco Tá vendo, ó Como funciona a roleta Cair no vermelho agora Quem apostou no vermelho Ganharia o dobro agora Mas se você escolhe o branco E cai no branco Você ganha 14 vezes o valor Ou seja, 100 reais 1.400 reais É muita grana Também tem o modo Mindset Que tecnicamente é um campo iluminado Você tem que ir quebrando aqui, ó As casinhas aqui Se cair na bomba Perde tudo E se cair no diamante Você ganha grana Quanto mais diamante você for quebrando Mais grana ainda Tá ligado? E a Blaze tá se inovando Cada dia a mais E eles lançou o novo modo Que é o modo Dice Que é um jogo de dados Tá ligado? Você coloca aqui um valor Vou colocar aqui, ó Mil reais Certo? E aí, como funciona? Eu tenho que escolher aqui Mais ou menos Pra onde o dado vai cair Se ele vai cair pra mais Que é pro verde Ou se ele vai cair pra menos Que é o vermelho Tá ligado? Mas pra ganhar o dinheiro mesmo Tem que cair no lado verde Então, ó Vou colocar aqui, ó Vamos ver, ó Mil reais Ó, se eu escolher aqui Esse 50 E cair aqui, ó Pro verde Eu ganho 900 reais Ou seja, meu multiplicador aqui Ele aumenta Se eu colocar aqui no 75 Que, ó Meu multiplicador vai pra quase Quatro vezes, ó Quatro vezes o meu multiplicador Eu ganho 3 mil reais E assim vai, galera Eu vou colocar aqui no vermelho, ó 1,99 E 1, 2, 3 E... Boa, moleque! Ou seja, que é pro lado verde Ganhei grana Então, eu multipliquei A minha grana Porém, se tivesse caído no vermelho Eu teria perdido meus mil reais Então, mano Pelo amor de Deus Jogue com consciência Jogue com valor que não vai fazer falta pra você Ah, Renato Eu posso jogar só 10 real Joga 10 real, mano Conheço muita gente Com 10 real Faz muita grana Tá ligado, Renato? 500 não me faz falta Vai 500 Tem 1 real Que não vai fazer falta É isso aí, mano Pelo amor de Deus, gente Use a cabeça, tá? E o outro modo aqui também Você vê aqui no início da Blaze Aqui, ó Tem esses... Mano, tem vários modos A Blaze tá top de tanta coisa que eles têm aqui Tem esse modo aqui Light Roleta Que foi num cruzeiro Que eu vi isso aqui pela primeira vez, tá ligado? Como funciona, mano? Tem vários números aqui Se eu colocar uma quantia boa nesse número aqui E ganhar E cair a roleta nesse número Eu ganho muita grana Eu ganho muito Eu vou colocar 10 mil, mano No vermelho, ó 10 mil! Metendo louco aqui pra vocês, mano Teoricamente, mano É um jogo bem... Assim, você tem que jogar várias vezes Pra você aprender os modos Mas, tecnicamente, eu gosto de jogar nas cores Que eu acho mais fácil Se cair num número ali que tá vermelho Eu ganho 20 mil real Tá ligado? Mais 10 mil no caso Se cair no preto, eu apertou Então, 1, 2, 3 e... Porra! Caiu no 21 vermelho Ou seja, como eu escolhi as cores Eu ganho, ó 20 mil reais Eu dupliquei minha grana Renato, tem 1 real aqui, ó Você pode jogar 1 real Aqui, ó Você vem aqui, ó Ah, você acha que vai cair no 6 Joga aqui Ah, eu acho que eu vou cair Vai cair no 20 Joga 1 real no 20 Vai cair no 32, tá ligado? E ali, mano Se cair no número mesmo Ali você estourou no norte E, ó, galera O mais legal que eu tava percebendo aqui Tem uns números, ó Que vai cair tipo um raio aqui, ó Tá ligado? Se você jogar no raio, ó Quer ver, ó Tá raiando aqui, ó Tá dando raio Ó, o 10, o 5 e o 2, ó Se você jogar aqui neles Vocês ganham, ó 50 vezes o valor E 100 vezes o valor no 2 ali Se você colocar 1 real no 2 ali Você ganha 100 Se você colocar 1 mil reais Você ganha 10 mil Ou seja, tem esse negócio dos raios também Por isso que chama Light roleta Tipo, roleta do raio Tá ligado? Tem essa parada Vamos supor que aqui Eu coloco aqui, ó Tipo, 2,50 no 5 No 14 e no 20 E no meio do jogo Os raios Vai pra esse meu número Eu ganho muita grana Ó, vamos ver se vai cair, ó Ó, vai começar os raios, ó Se cair nos meus números aqui Eu ganho muita grana, ó Tá dando os raios, ó Raios, raio, raio Ó Pá, 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 pá Ui, quase Não caiu o raio Mas Só é um bônus, tá ligado? Além de você tá ganhando já dinheiro na roleta Tem esse bônus E aí, aqui no início do site da Blaze, né, mano? Que eu falei, tem vários tipos de jogos E que eu falei, mano Coloque uma quantia que não vai fazer falta pra você Uma quantia que não vai fazer falta, tá ligado? E Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos Assim que você entra no site da Blaze e for se cadastrar Você pode usar o meu cupom aqui Pra depositar bem fácil Só você vir aqui, ó Tem o modo PIX É... Transferência bancária E pra retirar a mesma coisa Tem vários modos Então é isso, galera Bora voltar pro vídeo Tamo junto, Blaze É nóis, moleque Então é isso, mano Bora aí que eu vou explicar o jogo Segura, segura, segura Vai quebrar, mano Nossa Mano, quase Ó, vamos É o seguinte, chega aí Pra ser mais rápido o início Prestem atenção aqui Eu não vou dar um jogo inteiro no começo Vai ser três bolas Como funciona esse jogo? Esse jogo vai derrubar 80% de vocês Vai eliminar 80% Até sobrar quatro na final Os quatro na finais vai jogar o jogo comum Como funciona, Renan? Explica aqui pra galera Vai ser um jogo de bolinho Bolinho que é três bolas Você vai estourar E o que vai ganhar sempre é o que mata a última bola que ficar na mesa Vamos supor que eu matei as duas Aí eu errei aqui e deixei aqui Se você estourar Mas eu que estourei duas É a última É a última Então é um jogo de estratégia E se você jogar ela, cair pra fora Ou o golão cair pra fora Qualquer castigo é eliminado Já perde Se a bola cair no golão, você tá ligado não Se cair na caçapa também, tá eliminado Então fechou Então bora fazer os sorteios da equipe, tá? Não é vocês que escolhem o seu time Vamos fazer o sorteio E bora começar esse jogo de sinuca Lembrando que os quatro finalistas Vai ser o jogo normal, tá? A bola no buraco Aí Porra, menina Então bora Rapaz Rapaz Tem duas fechadas Não é muito Se eu tinha pegado 19 Quem tirou 19 já me avisa, hein? Quem pegou 19 aí? Eu tô com 19 19, nossa Pegou também Não, eu tô, eu juro Não, eu tô pra errar Por quê? Pegou 19 Pegou 19 19? É, mentira, 13 Então vai lá Um, faz aqui Um, dois Eu sou um, cara Você vai Um, dois, três, quatro Dois Vai, faz aí a fila aí Ó, eu sou o 13 Ó, eu vou contar Um, dois Dois Três Ou é o tuca 14 Ou é a 19 Cinco Quem que é o 19? Seis Oito Oito Nove Dez Onze Doze Treze 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 é o Renato Não Treze Treze é o Renato Quatorze Quatorze é eu Quinze Vem cá, Marcos Quatorze Não Quinze Eu sou o quê? Dezesseis Dezessete Dezoito Dezoito Ó, seguinte, já saiu a lista aqui dos sorteados Então o primeiro time que vai concorrer agora é o Léo versus o Barreto Que vence melhor Ganhei O primeiro O meu teve que filmar, mas o Léo deu bom O Bruno deu bom bolão e ele chegou na final Então, Léo Então, bora, agora bora acelerar que tem várias pessoas pra participar Um pouquinho, hein, galera E agora é Jota versus Cris Bora que bora, Vicky é o ganhador Desarmado já Meu pai amado Vocês vão se ir embora Cuidado ao lado Perdeu Ganhou de primeira O mais rápido E acabou Filmou, filmou Obrigado Sabia que fiz a armada tua Sabia Sabia O inscrito ganhou Jota ganhou Eu vejo vocês batendo de ladinho De ladinho Eu falei pra você Jota, até que durou aí Eu contra Boto BC Bora Boto Obrigado Vai Boto Vai Boto Se não dá, defende Aí, moleque Aí, moleque Aí, moleque Vai errar A sorte do que é ruim Vai cair É o próximo O que ganhou? Bora, James E aí, beleza? Quero mandar balas pra galera lá do Rio Grande do Sul E lejei 15 horas pra estar aqui Vem pra galera Olha aí, gente Mas eu acho que Deus quiser Bora Nossa, que cagado Nossa, que cagado Última bola do jogo E na BMX Nossa, mano do céu Perdeu o jogo Perdeu o jogo Uuuuuh Eu erro, moleque Eu meia difícil Logo, mas de primeira Nooooooooh Nossa, mano Agora Thiago Contra B Agora briga de família, hein Casos de família Bateu no meu irmão Eu escolho Agora casos de família Tira a bola Aí você perde Vai com a bola, cara Eu perdi Eu escolho Ah, eu escolho Eu ganhei Que varela burra Olha, a iluminação tá baixa aqui Enxergando direito Ai, não Ai, não Aboteca Os dois inscritos É, nessa aqui pra ganhar Eu vou ganhar a dele Provavelmente nenhum Nuno sabe jogar Ah, então Mas a importância é se divertir Vai lá Uuuuh Aêê, acabou Foi, foi Foi Ó, agora eu e o Marcio Vamos Marcio, boa sorte Quem gostou? O que você fez? Última tacada do Renato E eu conheço o Renato Sempre conheci Perdi, tô fora Desculpa, Jorge Música Ó, então já saiu aqui a semifinal Vini vs Marcio Cris vs Gabi Juli vs Jenny Thiago vs Leo Vai ser ainda 3 bolas Pra o bagulho ser mais rápido ainda E só vai ter mesmo Se nunca Nos final da final Que eu sou um dos melhores Então bora Ó, ia jogar na maldade, hein? Meu Deus, Marcio! Marcio! Opa! Ele já tinha tocado Não Ó, não, juro por Deus Eu mori, Marcio Nossa, Marcio Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Como foi pra derrubar os outros, né? Eu acho que ele tomou a bola antes Olha o Marcio e Marcio Marcio, não decepciona Ei, Marcio Uh! Vem justo Vá! Ai! Parabéns Vem justo Valeu Valeu! Bora, agora Marcio passou Cris e Gags Tô sentindo Minhas coisas Boa! 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 Caralho! Marcio 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 Caralho! Caralho! Maravê, James Thiago vs Léo Uh! É! Marcio Caralho! Oh! Vem do Léo aí! Já bateu uma! Uh! Meu Deus! Tiaz! Catista, Valeria, Limbício de Terra é meu Toma! Perdeu! Aaaaaaah! Tô na cima! Ah, que erro! O que é? O que é? Caralho! Mais ruim da casa ganhou o Thiago, mano Balei muito sorte Balei, né? Agora que Verbo Você quer dizer que eu sou ruim? Verbo vs Sol, Ablaão Boa! Cheiro! Eu desrumo feliz também Boa! Ah! Uh! Mano! Aaaaaah! Você perdeu! Você perdeu na primeira, parceira! Quem tá falando? Pessoal, parabéns! Mano! É o único seguidor na final do primeiro campeonato Agora, bora Que vai ter os 5 ganhadores fazendo favor Pega um Seguinte, quem pegar o 5 tá na final Da final mesmo Ó, vou pegar o do Thiago Esse aqui é o 2 E eu aqui, ó Esse aqui tem o 5 largo, cara Esse é o 5? O que é? E você fica quieto? Ah, parece um 2, né? Eu vou ensinar os caras pra lá Esse mundo tá igual aqui Então, mano, você tá na final Então, pera aí Então, quem pegou um? Caralho! Quem pegou um? Não tem problema Então, é o James vs Diabo Você vs Solo Ah! E aí vai sobrar 3 E a 3 final Se nunca de verdade Então, bora E agora, vai ser doido A bola do Thiago... Mas não filmou A bola do Thiago caiu no chão Que merda, viu? Ah... Tanta raiva aqui Então, o James está automaticamente agora na final E aí Agora é Solo vs Gabs Aí, o começo Olha o Gabs Aaaaaaaah Mal não é que não filmou Mas a bola branca Olha onde está a bola branca Olha, filma aqui Olha lá Gabs eliminado E agora, Márcio Márcio E James, vem aqui Nós três, vambora Vocês três Vem, vem pra cá Vocês três aqui, levanta a mão aí Vocês três estão na final, como vai funcionar? Agora é um jogo sinuca mesmo O um e o dois batalha E o três tem que batalhar com o ganhador Se o cara ganhar do três Campeão Se o três ganhar do um, ele tem que batalhar com você de novo Então você tem, creio ou não, o três já vai pra final direto O um e o dois vai disputar, vai ganhar o três Ah, é verdade É isso aí É isso aí Eu acho que é isso aí, tô bom É isso, bora Quem tirar o três, é isso Vamos lá Não, não De novo, você no final não Por favor, quem tirou o três e a Bíblia Eu tiro o três Você ganhou o três? Eu e No final, agora que comece a grande batalha Agora é o jogo inteiro de se marcar Eu acredito que eu perdi Bora Vai, Marcio Nossa Ó, já matou uma ímpar Vai, Marcio Vai, Marcio Vai, Marcio Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos começar a grande final Dessa grande partida Para ver quem vai ser o campeão Do Sky Prata Partiu Marcos para a bola Marcos estoura Já mata duas bolas Três, três Vamos ver Foi a bola 12 e a bola 10 Duas par Marcos abre vantagem Estourando três bolas pares Vamos dar prego com você Para poder dar a sua relata Só não dá a sua Também é boa daí Lá ele O time já começa também caçapando Coloca a bola na boca Lá ele Vamos lá James Doi da lua Marcos analisa Doi da lua Estou jogando mais forte Doi da lua Tentando a oportunidade aí do jogo Acaba atrapalhando o jogo de Márcio Márcio vem Quase mais uma bola do Márcio Mas não deu certo Todo mundo tenso Todo mundo muito nervoso Lembrando que Estava lendo Skyline Muito bom Muita boa bola Uma bola bem direcionada Bate o Márcio Jogou a bola E o James Lembrando o Márcio Estar na vantagem Com mais bolas matadas Vem deixando mais uma bola Na boca Márcio Márcio que está com duas bolas na boca James erra E acaba atrapalhando ali O jogo do Márcio Com a bola número quatro Márcio mata mais uma bola Mais um ponto de Márcio Robles Cada vez mais perto da vitória Cada vez mais perto do primeiro ponto Márcio Robles Lembrando que foi o campeão Da última edição Levou um jet ski de 60 mil reais Para a casa Márcio de estratégia Opa Opa Penalização expulso Acaba mexendo Vamos lá Você acaba Tira da bola do Márcio da boca E acaba matando uma bola Bateu Uma boa bola Márcio Robles agora Vem para a cobrança Márcio Número quatro E caçava lentamente Márcio Márcio cada vez mais perto Do primeiro ponto Cada vez mais perto da vitória Márcio Márcio agora tem Márcio agora tem Márcio Quantas bolas Mais duas bolas Fora a bola Número quatorze Certo? Márcio estão Então está na última bola Além de dar quatorze James toho da lua Ainda tem a chance Opa Já matou ali Agora vai precisar Um telefone sem fio Telefone sem fio Alô, alô Mais uma bola matada De James James agora vem Abrindo vantagem Márcio Robles Vai ficando nervoso O prêmio será que Vai passar por suas mãos Pelos seus dedos James Mais uma bola matada Márcio Robles Vem ficando nervoso Olha só Eita Mais uma bola James Tô indo na lua Meu Deus Vamos lá James Faz seu nome Faz O seu nome James É o nome dele James toho da lua Mano Diretamente do PC Das edições Para o mundo Em Márcio Robles O jogo de vagabundo Valendo 300 mil reais Tem que ser James tira Ixi James acabou cooperando O Márcio querendo agradar o câmera bem Opa Galera Esse jogo está muito emocionante Opa Opa Nega Bê Tunes Opa Nega Bê Tunes Opa Nega Bê Tunes Opa 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 James está prestes a fazer o primeiro ponto Todo mundo vem ficando nervoso Mas o Márcio Robles faz uma grande Atenção aqui Pera 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 Se bater na 14 Não passou Não passou Não passou E agora? E aí? E aí? E aí? Não Peraí 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 Primeiro ponto do campeonato do Sky Prata é do Márcio Léo O seu primeiro ponto é seu Então galera Fala aí Mano Jogou demais O James jogou bem demais O James arrebentou Mas Mano Eu venho pra ganhar Eu vou ganhar E o Sky vai ser meu E é isso? Primeiro de muitos aqui É mesmo? Você veio pra ganhar o Babuio? Ganhar Você tá motivado Então é isso galera Mano Aguarde o segundo desafio Que eu falei Quanto mais ponto tiver Mais chance de ganhar você tem Não é sorteio É nada É desafio Tem que vencer Tem que conseguir Então é isso mano Aguarde o segundo desafio Que vai ser em breve Vai ser outra parada E é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto